Ver o que você não sabe. Já que você tem o universo, No meio da Igniia, A qual é a pessoa, em cada um? Que você queire The Burn, Não. Beleza! Por que, A gente que morreu aí, Vamos ficar dentro da outra. Até que não tem para morrer, ela só fica a atenção nele. Eu tenho um trabalho, então. 1 hora de sair, O que passou as borbas dela? E... Eu te amo. Ficou legal. Bem clichêzão, mas ficou legal. Ainda mais eles meio que repetindo como foi a primeira vez que eles se encontraram.